O nosso dia é o reino Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Querido irmão e irmã, hoje é sexta-feira E nós agora vamos escutar o Evangelho do dia O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor Naquele tempo Jesus apareceu de novo aos discípulos À beira do mar de Tiberíades A aparição foi assim Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo Natanel, Decaná da Galileia Os filhos de Zebedeu e outros discípulos de Jesus Simão Pedro disse a eles Eu vou pescar E eles disseram também vamos contigo Saíram e entraram na barca Mas não pescaram nada naquela noite Já tinha amanhecido E Jesus estava de pé na margem Mas os discípulos não sabiam que era Jesus Então Jesus disse Moços, tem de alguma coisa para comer? Responderam, não Jesus disse-lhes Lançai a rede à direita da barca E achareis Lançaram, pois, a rede E não conseguiram puxá-la para fora Por causa da quantidade de peixes Então o discípulo a quem Jesus amava Disse a Pedro É o Senhor Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor Vestiu uma roupa Pois estava nu E atirou-se ao mar Os outros discípulos vieram com a barca Arrastando a rede com os peixes Na verdade não estavam longe da terra Mas somente a cerca de cem metros Logo que pisaram a terra Viram brasas acesas Com peixe em cima E pão E Jesus disse-lhes Trazei alguns dos peixes que apanhastes Então Simão Pedro subiu ao barco E arrastou a rede para a terra Estava cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes E apesar de tantos peixes A rede não se rompeu Jesus disse-lhes Vim de comer Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar Quem era ele Pois sabiam que era o Senhor Jesus aproximou-se Tomou o pão Distribuiu-o por eles E fez a mesma coisa com os peixes Esta foi a terceira vez que Jesus Ressuscitado dos mortos Apareceu aos discípulos Palavra da salvação Glória a vós Senhor Muito bem queridos irmãos e irmãs Os discípulos Demoraram um bom tempo Para poder entender E acreditar Em tudo aquilo que eles viveram com Jesus A conversão é um processo Confiar em Deus Depende de nós passarmos por muitas tribulações Dificuldades Provações Quedas Muitas vezes negar o próprio Jesus Quando pecamos Para que a gente possa realmente Voltar o nosso coração para ele Jesus não quer Ninguém iludido Não quer que ninguém fique Vivendo um cristianismo De uba-uba De acho que eu acredito E por isso o Senhor Ele permite situações Na nossa vida Para que nós possamos ter uma fé Adulta Uma fé purificada Uma fé Arraigada Em Deus Na palavra do Senhor Na rocha Que é Jesus Os discípulos Os discípulos Eles Depois de tudo Que vivenciaram Um dia Estão lá Pensando O que fazer E Pedro tem uma ideia Vamos pescar Eu vou pescar E os outros também vamos Muitas vezes Nós fazemos isso Está nervoso Vai pescar Em vez de ir para a igreja Rezar Fazer uma direção espiritual Fazer uma terapia Fazer um retiro Meditar É bom pescar Claro Mas pescar Rezando Não enchendo a cara Não E lá muitas vezes Para fugir Da sua realidade Fugir da sua história Vou pescar Mas para entender E aceitar E viver Tudo aquilo Que o Senhor Me pediu Que eu seja santo Como o próprio Deus É santo Aí é diferente Então os discípulos Passam a noite E não pescam nada E quando se aproximam Da terra Novamente Estão lá Decepcionados Tristes Vem que Não valeu a pena A pescaria Acabou Não pegaram nada A noite foi fria Foi gelado Os mosquitos A decepção novamente E vê que A vida Não mudou Que eles devem Assumir O compromisso Do dia a dia Da conversão É isso que nós Não podemos desistir É isso que nós Temos que buscar Seja onde nós Estivemos E aí então Jesus Fala Lá da terra Olha Vocês pegaram Alguma coisa E eles Então reconhecem Que é Jesus E Jesus chama Para que eles Venham para a margem E aí eles falam Olha nós não pegamos Nada E Jesus diz Olha Joguem as redes Novamente Irão pegar E eles Fizeram algo Muito interessante A obediência Obedeceram a Jesus Olha Senhor Passamos a noite inteira Mas porque o Senhor Nos pede Iremos fazer Às vezes passamos A vida inteira Tentando Mas sem pedir a Deus Sem rezar Sem falar com Deus E aí parece que as coisas Não dão certo mesmo Então Jesus pede Que a gente Seja fiel Que a gente jogue As redes no mar E que a gente possa Buscar Buscar Da palavra De Deus Dos sacramentos Da igreja Aquilo que nós Precisamos Para a nossa vida E as redes Se enchem Então eles Realmente Vem que é o Senhor E vão lá Para estar com o Senhor Felizes Alegres Pedro pula na água Está nu Nu Significa uma pessoa Que está duvidando Que está com medo Que está sem fé Que não acredita Que perdeu a esperança Então parece que Temos que passar Por uma situação Para ver que Deus Nunca nos abandonou E que nada Do que nos ameaça Ou do que nós Estamos passando Seja lá o que for Pode nos fazer Sofrer ali Momentaneamente Mas isto é Para que a nossa fé Seja lapidada Para que o nosso coração Seja transformado Para que a gente Possa nascer de novo E aí então Jesus está lá Tem um banquete Esperando por eles Tem um banquete Esperando por cada um de nós É preciso buscarmos O Senhor Com todo o nosso coração Com toda a nossa alma Em todas as nossas forças Com toda a nossa consciência Para que possamos entender Que o melhor para nós É estar com Deus E quando estamos com Deus Tudo na nossa vida É em abundância Também os sofrimentos Porque um homem sem cruz É um homem sem noção É um homem sem rumo É um homem que não sabe O que fazer Porque acaba se apegando Em si mesmo Nas suas idolatrias E se perdendo E Deus não quer Que o pecador Que o homem morra Sem um coração novo Deus quer que morra O homem da carne O homem velho O homem do pecado E que nasce em nós O homem do Espírito Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Meu irmão e irmã Que Deus Todo-Poderoso Nosso vos abençoe Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Fiquemos em paz E que o Senhor Vos acompanhe Graças a Deus Mãos de teus Mãos de teus Mas de teus Amém.